Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H111 Tô continuando a treta aqui no Ipleza e Cranberry, na delegacia, cara Já matamos os gringos no outro vídeo, agora tamo aqui com o grupo de BRs que eu encontrei E vamo em frente Bora lá cara, vai lá Cristiano, vai lá Eu vi zumbi, eu vi zumbi entrando no prédio aqui atrás, mano Ah, eu ia, véi Tem um loot aí Cristiano, tu viu o loot? Tô só por ele Não, não, depois você pega, eu quero ver onde esse cara tá Tá Quer que eu saia pra te ajudar? Vou descer pra te ajudar Acho que é melhor Tô saindo aí Cara, acho que tá pra sair por aqui, ó Ele não tá nesse prédio aqui, acho que ele entrou na igreja Tá Quer ir pra igreja então? Vou ir pra igreja ver se ele tá lá dentro Vamo lá, vamo lá, vamo pra igreja Pô, a porta tá aberta, hein Tem uma porta aberta Zumbi pra caralho na cidade Não consigo ver daqui se ele tá Em cima ele não tá Já entrou já? Caralho, deixei de zumbi nessa porra Sai, 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 sai Bom Bom, então ele não tá na igreja então Sumiu daqui Tinha um Splayer aqui, galera Que tava tretando com a gente aqui E aí, vamo ficar aqui na igreja Eu e o velho ficam aqui no Na igreja, não, na delegacia Vamo com vocês aí Ah, cara, vamo A delegacia já tá Deu respawn ainda ou não? Ainda não, né? Ainda não Ó, tem um Player ali, tem um Player aqui Vem cá, Cristiano, vem cá, vem cá, vem cá Entrou ali, ó Entrou aqui, ó Entrou por aqui Pô, agora eu não sei pra onde que foi, cara Deve ter entrado em algum prédio Cuidado, por aqui Daqui eu não consigo ver Pode entrar num desses apartamentos aqui Não dá pra saber, cara É muito, é muita casa Aqui, não, é você, é você, pô Vem, 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 aqui, aqui, aqui Aonde? Ah, tá aí? Do lado da igreja, lá no fundo, lá Dentro da igreja? Não, não, do lado Tá Vamo pegar esse Splat Tá no fundo, lá, ó Lá no fundo, lá no fundo Tá armado, hein, tá armado, tá armado Cuidado, cuidado Vamo pra cima desse puto Vamo pegar esse puto Ele vai dar a volta ali, vai dar a volta ali, ó Foi por aqui, foi por aqui Passou, são dois, são dois É dois, é dois, é dois Passou pra ali, passou pra ali Ué, ah, tá ali Forou pro prédio, forou pro prédio Forou pro prédio, foi pro prédio, foi pro prédio Eu tô tirando, tá tirando, tá tirando Cuidado, cuidado Filho da puta Vamo pegar esses putos Tem, eles tão embaixo, eles tão embaixo Tem um embaixo, o outro passou pro lado, hein Acho que eles vão entrar no prédio A gente tá desvantado, velho Tem muito um bi, tem muito um bi Tem desvantagem aqui embaixo, mano Eu acho que eles não entraram Eu acho que eles tão naquela coluna ali Acho que eles entraram já Bom, eu não sei, eu perdi de vista agora Eles tava nessa coluna aí Aqui embaixo tem desvantagem, mano É, pode crer, cara Então eles entraram, né Porra, não tô vendo eles agora Eu vou lá pra trás Tentar ficar mirando em cima É, exatamente Tentar mirar de cima Pô, foda é... Peraí Deixa eu me esconder aqui atrás Pra ver Botar o porra do binóculo Então lá em cima, tem um lá em cima Qual prédio? Da esquerda ou da direita? O prédio da esquina Pode crer, pode crer O prédio que fica na esquina Tá nesse primeiro aqui, então Ó, ó Da onde tá esse puta? Tá do outro lado Eu acho que ele tava olhando pra... Iena Hey, Iena Eu pensei que você era meu amigo Eu pensei que você era meu amigo, bitch É o Iena, cara Do outro vídeo Esse cara Esse cara eu encontrei com ele No outro vídeo, cara Tá sim, tá sim Ó, ele tá falando que precisa de amigos Precisa de companhia Tá só no migué Aqui eu não consigo subir, cara Putz, grila Com isso daqui eu consigo pegar Cadê... Cadê o outro amigo dele? Eu acho que tá lá em cima com ele, cara Ó Acho que tá com ele Acho que foi esse puto que me matou Uma vez falando que era amigo meu Fingiu que era amigo e me matou Acho que foi ele, se não me engano Tá os dois, velho Como é que a gente faz agora? Cara, a gente tem que tentar... Alguém tem granada, motov Alguma porra assim? Acabou tudo Acabou tudo, né? Bom, velho A gente pode tentar ir pelo outro prédio Mas o outro prédio é mais baixo, né? O outro prédio é mais baixo que o outro, né? Você vai lá que o amigo dele Ele não sei se tá nesse aí Ou se tá no outro também, né? É, pode ter, pode ter Tem isso também Bom, ele também pode deslogar, né? Se eu for cuzão Mas vamos tentar... Ah, cara Vamos tentar invadir essa porra Que se foda Eu vou na frente Tô aí contigo, então Vamos embora Ó, ó, ó Tá ali em cima Tá ali em cima Filha da puta Tem uma brimba nele, velho Boa, boa, boa Eu matei, hein? Matou? Acho que eu matei, velho Eu vou tirar o sapato Pra ficar mais silencioso Tô entrando, hein? Tô entrando Vou entrar também Vou ficar mirando no topo aqui, velho Fecha a porta pro zumbi Tá vivo, tá vivo Caiu, caiu Caiu? Tá ali, tô vendo, tô vendo, tô vendo Morreu, morreu Boa, boa, boa Boa o tiro Tem outro agora No teleto O outro tava em cima No topo, hein? O outro tava no topo Beleza Então, é o do topo Tá no topo ainda Vamos devagar Vai no shield Como é que tá ali no topo? Fala com ele, galera Fala com ele De fora Já pulou da janela Que nem idiota Quase se mal Ó, tá aqui Ó, ó Tem outro ali Ó, tem um outro player Indo pra delegacia, hein? Não tá de freak, sei lá o que Tô no telhado, hein? Onde vocês tão? Tô no telhado Deixa eu rugiar na frente Tô de pistola Vai lá então, hein? Vou abrir a porta pra você, hein? Vai Sumiu Sumiu Não tá aqui, não Deve ter logado Ou você jogou Deve ter logado Viu que o amigo morreu Ó, galera Se liga que tem outro player Ali na delegacia Correndo Tem um prédio aqui do lado Acho que ele pulou ali, véi Ó, tá o difícil Ele tá na playstation Não, esse é outro cara Acho que ele pulou Do outro lado aqui, véi Pulou? Caralho É, porque tem um prédio aqui Dá pra pular É, pode ser também Cuidado aí Vamos lá, galera Um, dois, três e Parkour Porra, tomei dano, hein? Caralho Ó Descendo aqui Cara, loucão, velho Falando Vambora Cuidado com esses Esses quartos aqui Filha da mãe Pode tá aqui dentro, cara Bom A princípio, não O cara da delegacia Tá gritando pra caralho Vamos Vamos pegar esse cara, véi O outro cara Acho que logou Ou fugiu Vamos pra delegacia Vamos pra delegacia Cadê tem, mano? Vamos pegar esse puto É, o cara da delegacia Menos um Aqui, aqui, aqui Entra por aqui, galera Entra por aqui Pô, dá pra entrar por aqui Antes, eu acho Ele tá aqui, não? Acho que tá aí Tá aí, tá aí embaixo Acho que tá embaixo Segundo andar Acho que ele tá aqui Uau Matou Matou Uau Uau Tocou Nossa Nossa Matou todo mundo Caralho Que desgraçado Tava de 12 Nossa Velho O cara mandou Mandou muito na 12 Matou Nós três ali, cara Mas ele tomou tiro também Tomou tiro também Foi boa Boa treta Puta que pariu Ele tava sem nada Também Ele tava gritando que nem um louco Deve ter que ser armado aí dentro Onde ele tá? Onde ele tá? Tá aí dentro Na parte de Direita Entrou pra direita Não tem que eu monchar nele não É, o cara tá de 12 Dois é foda Eu tô de 12 também Sem bala Tô com o sniper aí Se quiser pegar, cara Nossa Matou o Cristiano Meti bala de pistola nele Não morreu E aí matou Eu matou outro cara Nossa Sem condição Bom, galera Valeu aí, cara Valeu pela gameplay Falou Valeu, André Um abraço aí Então é isso, meus amigos Espero ter gostado do vídeo de hoje Matamos e morremos Mas é isso que importa É a treta Que importa É a diversão Então é isso, meus amigos Espero ter gostado do vídeo de hoje Por favor, deixe seu curtir Compartilhe seus amigos Se possível, favorite E se inscreva no canal Pra continuar acompanhando A série de H1 De outros jogos Vem por aí Muito obrigado E um forte abraço Bora então Vamos ver dessa porra A delegacia vai ser nossa Caralho Taque dos índios na delegacia A boca vai ser nossa agora Sempre tem cara na delegacia Tá ali dentro Tá ali dentro Já tô vendo Correu, correu Caralho, quanto zumbi atrás de mim Puta que pariu Tá no teto, cara Tá no teto Vou pegar no telhado então Vou subir no telhado Do outro prédio Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Ali fora Dois Tão entrando Eu matei um cara ali fora Que treta, velho Tchau 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 Tchau